Mais um treinamento preventivo contra explosões de caixa eletrônica foi realizado no leste de Minas. O caso foi registrado na cidade de Itabirinha, né? É. Na verdade, é uma simulação, né? É. Ó, Lucas, porque eu falei o caso foi registrado em Itabirinha, daqui a pouco a turma vai achar que aconteceu isso lá. Era um treinamento, né, Lucas? Isso, Nico. A ação, ela foi realizada ali na cidade de Itabirinha e teve como objetivo aprimorar as ações do integrante do 2º Pelotão da Polícia Militar e da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar. Os militares participaram de um treinamento teórico e prático sobre conduta e patrulha. Na atividade prática, na frente de uma agência, como a gente vê nas imagens, foi realizada uma simulação de ataque na agência com os segurantes utilizando armas de alta energia na carreceria de uma caminhonete em movimento, além do uso de bombas e disparo com munições de treinamento. Toda essa movimentação chamou a atenção de quem passava no local e que parou para acompanhar ali a atividade da polícia. Como a gente pode ver nas imagens, que são até bem realistas, mas são registros do treinamento em Itabirinha. Eu volto com você. Há dado o recado, né? E mostrando para a cidade que pode contar com o trabalho de prevenção das forças de segurança e também passa um recado, né, Lucas? Há quem possa interessar. Não venha aqui em Itabirinha aprontar, não. Esse é o recado. Esse aqui é o recado. Itabirinha, terra de Seu Paulinho, Diomara, Tim, Clezinho, Clebim, Clebiani e família. Obrigado, viu, Lucas?